Está chegando a nossa nova oficina. Oi pessoal, tudo bem? Sabe aquela peça que sempre é esquecida e você só lembra quando quebra? É, hoje nós vamos falar dela aqui na oficina, das correias automotivas. Prontos? Bom, para começar é legal você aí motorista ficar sabendo que existem vários tipos de correias, viu? Mas as mais importantes são as dentadas e a do alternador. A dentada, que é essa que a gente está vendo, tem esses dentinhos. É responsável por sincronizar duas ou mais partes do motor. Já a do alternador pode ter outras funções, além da de fazer o alternador do carro funcionar. Essa correia do alternador, conforme falamos, é também conhecida como correia de acessórios. Por que esse nome? Porque ela sai do virabrequim, passa pelos outros acessórios opcionais do veículo. Ela passa pelo alternador, como eu já disse, ela passa por ar-condicionado e também passa muitas vezes pela bomba de direção hidráulica. Mas quem vê as correias assim novinhas nem imagina o que pode acontecer quando não são trocadas. Caso você esteja com o carro em movimento, sua correia já esteja desgastada e ela venha a romper, a quebrar, prepare o seu bolso, pois aí o prejuízo vai ser multiplicado. Você pode estar gastando de 3, 4 até 5 mil reais para carros mais simples. Se você acha que ela vai apresentar algum sinal quando estiver com falha, fique atento, hein? Este item do carro é um dos poucos que não dá sinal quando algo está errado. E olha que tem gente que já ficou na mão por causa dessa peça, viu? Estava andando na rua, de repente foi, rebentou, aí travou o motor do veículo, aí teve prejuízo, guincho e oficina mecânica para fazer a parte do motor que não ficou barato na faixa de uns 2 mil reais. As correias de marca original devem ser revisadas e trocadas a cada 40 mil quilômetros. Se você for trocar a correia dentada, por exemplo, além dela o tensor também precisa ser aí substituído, porque é ele que faz com que a correia fique esticada e daí tudo funcione certinho. E dependendo do modelo do seu carro, outras peças vão precisar de troca. Inclusive, atualmente no mercado existem até kits completos para facilitar a nossa vida. Os fabricantes têm se importado muito com a troca do tensor, quando você for fazer a revisão da correia. Então, eles optaram também por fornecer kits, que são compostos pela correia já com o tensor. Isso melhora muito a vida útil de todo o sistema de sincronismo do seu veículo. E é muito importante, muitos mecânicos e técnicos têm optado por esse tipo de solução para o seu veículo. Sem correia, o seu carro não vai andar de jeito nenhum. Não adianta nem insistir, hein? Por isso, é melhor deixar ele lá na oficina por umas duas horas e gastar de R$ 150 a R$ 200 com peças e mão de obra, do que ter um prejuízo muito maior. Vai seguir a risca as dicas do Na Oficina, né? Bom, por hoje é só. Eu volto na semana que vem, mas até lá vai conferindo no nosso portal mais informações e curiosidades sobre o tema, hein? Porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Tchau. 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 Tchau.